Protegido Eu me sinto no abrigo Junto com meus amigos Porque lá eles vão me ajudar E os inimigos Não vão nos atrapalhar Lá nós vamos brincar, estudar E a felicidade alcançar Vamos aprender Vamos aprender A aprender a ler Vamos aprender a escrever E na escola caprichar Pra nossa vida melhorar E o bom futuro alcançar Pra nossa vida melhorar E o bom futuro alcançar Protegido Protegido Eu me sinto no abrigo Junto com meus amigos Porque lá eles vão me ajudar E os inimigos Não vão nos atrapalhar Lá nós vamos brincar, estudar E a felicidade alcançar Vamos aprender Vamos aprender Vamos aprender Vamos aprender A aprender a ler Vamos aprender A escrever E na escola caprichar Pra nossa vida melhorar Pra nossa vida melhorar E o bom futuro alcançar Pra nossa vida melhorar E o bom futuro alcançar A realmente melhorar Na escola caprichar Para nossa vida melhorar E a describe Falando A senhora caprichar A senhora caprichar A senhora caprichar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.